Espera lá! Isto quer dizer que alguém vai chegar. Está alguém para chegar. De que isto é o som de quê? Isto é um veículo. E é um veículo pesado do meu Deus. É Ruben! Não podemos abraçar. Assim podemos, não é? Posso sentar aí Ruben? Que felicidade, estás de volta. É um gosto de conhecê-lo pessoalmente. Estás de volta. É verdade. Rir-te, rir-te. Não posso. Não, posso rir, mas olha que não te rires-te muito quando soubeste o desafio que tens pela frente. Pois não, pois não, pois não. Antes pelo contrário. Espera lá, espera lá que eu quero ver isso. Eu sonho de conduzir um caminhão desde que me lembro de ser gente, como se costuma dizer. Mas eu sempre disse aos meus pais que iria ser a minha vida, que adorava ser caminhonista. Quando recebi a notícia, aquilo foi assim. Houve assim um misto de emoções. Só o facto de me dizerem, vais ser um caminhão teu, vou ter o caminhão do Ben, foi a felicidade, que se calhar há muita gente que não tem e que morre sem ter a felicidade de concretizar um sonho de criança. E a mim deram-me essa felicidade. A minha mãe tenta não ser muito emotiva ao pé de nós. E só falava realmente, eu estou sendo criança, é engraçado, não é? Se estás feliz, eu te refelio. Sou rapaz de novos desafios. Eu gosto imenso de pessoas. e sinto-me muito preenchido quando falo com a imensa gente, quando estou com a imensa gente. Gosto de fazer rir. Ou seja, eu acho que vou ficar totalmente preenchido. Vai ser um pleno. Depois temos a parte pessoal. Mais pessoal. De chegar ao sítio. De conhecer o sítio. Falar com todas as pessoas. Sou muito palhaço. Gosto imenso de imitar. E passar momentos com a equipe é outro programa. E é maravilhoso. E o Somos Portugal, apesar de me trazer muita coisa boa, trouxe-me muita saudade de um filho mais pequeno de 29 anos. Que é exatamente a idade do Somos Portugal. Ou seja, eu para mim, tudo bem que era um fim de semana. Mas nesse fim de semana perdi muita coisa dos meus filhos. E a avó vinha a ter comigo ao Somos Portugal muitas vezes, quando era mais para a zona de Vira do Ninho de Braga. Ou seja, muita gente que conheça a minha avó. Ela iria querer, conheceu o caminhão, iria querer. Ia-me perguntar quando é que... quando é que... quando é que esse caminhão parar aqui à porta de casa. Olha... com toda a certeza... me iria abraçar... me iria apertar, que era o jeito dele. E era a coisinha. Acho que a única coisa que... provavelmente ele me diria era... vamos embora que tu consegues. Tenhas medo. A minha mãe iria ficar felicíssima. Com uma simples viagem de Lisboa, Vieira do Ninho. Mas acho que iria mesmo acreditar que... que o meu pai estava e que a minha avó estavam. A minha mãe... me parece que aquela dorona, aquela... aquela fibra, a minhota... é e meia mole. E daí eu tentar desconstruir... um bocado. Porque seja por bem ou seja por mal, eu não quero... da minha mãe ler de lágrimas nada. Quero, acho que ela já sofreu o que eu penso. Bora lá viajar por aí fora, pelos caminhos de Portugal. Vamos embora. Siga caminhos, quilómetros... não se esqueçam. Cada vez que virem... ou que passarem pelo caminhão do Ben... apitem, acenem... só façam um favor... não se metam à frente... porque posso não ter travões... e aquilo... é bruto.